O Oscar Pistórios, acusado de assassinar sua namorada, Riva Stinkamp, deve se apresentar como paciente externo do hospital de West Copes no dia 26 de maio. A determinação é da juíza que analisa o caso Tokozili Mazipa. Durante os dois meses de julgamento, os advogados de defesa tentaram mostrar a fixação do atleta com a segurança. Segundo eles, o problema teria origem na infância difícil de pistórios e no alto nível de criminalidade na África do Sul. A defesa acredita que estes fatores podem explicar a reação do atleta sul-africano quando matou a tiros à namorada ao confundi-la com um intruso. A juíza indicou que a análise não é uma punição, mas uma forma de estabelecer se um possível transtorno mental poderia isentá-lo da culpa pelo assassinato. A próxima audiência será realizada no dia 30 de junho.